Fala aí pessoal, tudo bem? A gente tá fazendo mais um vídeo aqui e normalmente eu construo uma série, eu faço um vídeo, aula, assim, bem delineado, bem feito, bem construído pra galera que tá construindo, que tá lá na lista de e-mail e aí aos poucos a gente vai liberando os vídeos no dia a dia no canal. Mas quem quer mesmo a palestra de uma vez e tal, numa ordem linear e tal, tem que estar inscrito lá na nossa lista de e-mail lá no blog, se você não conhece ainda o blog, dá uma olhada aqui na descrição que você vai ter o blog, vai ter onde me encontrar pra você ter de fato a estrutura das palestras, a estrutura daquele conteúdo mais denso que a gente dá, tá bom? Então, mas pra quem tem um pouquinho de tempo e tá lá todo dia, todos os dias a gente tem vídeo novo no canal, a gente tem a contribuição diária, normalmente de manhã lá no Instagram, nos stories, a gente comenta alguma coisa, a gente conversa, bate um papo. Algumas das respostas, algumas das perguntas que vocês me dão, normalmente vão construindo esse conteúdo que a gente vai trocando ideia, então eu estudo, eu trago algumas coisas, pego algumas coisas de curso que eu já fiz, dou uma compilada que funciona, que não funciona, que deu certo, que não deu certo, pra gente dar um conteúdo mais de fato que agregue valor a você. Hoje, eu vou focar em algumas coisas e eu tô numa pegada muito, como eu tô trabalhando muito com essa coisa de apresentação de marca, apresentação de produto, apresentação de venda de alguma coisa, normalmente eu tenho trabalhado muito mais na construção da parte estratégica antes da criação do conteúdo, mas também como é que eu vou comunicar pra um cliente que não sabe direito qual é a minha expertise, o que eu faço de fato, qual é a parte estratégica da comunicação de uma marca, aonde dá pra se agregar valor dentro disso e como isso vale dentro de uma empresa. Uma coisa é você fazer algo que vai servir de economia pra empresa, outra coisa é se você vai vender algo que acrescenta valor, outra coisa é o que dá de fato conversão em venda. E outra coisa é como você vai comunicar algo em uma constância. Então, cada tipo de produto, cada tipo de forma de operar, cada tipo de modelo de empresa, ele tem algum ponto específico que você tem que focar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como uma marca pode contribuir na questão de curto, médio e longo prazo dentro de uma corporação, ok? Então, por isso que eu trouxe essa apresentação hoje pra gente, é um formato diferente, normalmente a gente não tá acostumado a ver isso no meu canal, Mas isso aqui é uma apresentação que eu fiz há um tempo atrás, dentro de um ciclo de pessoas, onde eu apresentei a importância da direção, do direcionamento, quando a gente trata de marca. Isso aqui ainda tinha um pouco de desenho de Emotional Design Growth, que eu de vez em quando tô falando, ainda não dei um curso sobre Emotional Design Growth, que é uma técnica...